Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de forma definitiva como resolver esse problema de não é possível entrar em sua conta, beleza? Vamos lá, vou clicar aqui em fechar, eu vou tentar ser o mais rápido possível por mais que eu seja o mais detalhista possível pra passar isso aqui pra vocês beleza? Não sei se deu pra entender. Pra isso a gente vai precisar fazer o seguinte vamos no iniciar e digitar cmd e depois vem aqui em prompting de comando, botão direito e executar como administrador aqui né? Executar como administrador se o botão direito não funcionar. Dá um sim e beleza Rafael, meu botão iniciar não tá funcionando, eu clico aqui e ele não vai o que eu faço? Galera, é só vir aqui, iniciar mais é esse problema de perfil, às vezes creche também o botão iniciar a gente vai ter que fazer assim, iniciar mais é, iniciar no caso é a bandeirinha do Windows tá? Mas é, vai no disco de sistema, que é o disco que tem aquela bandeirinha ali ó disco com a bandeirinha, tá? Disco do sistema que no caso é o disco local C, no seu também deve ser vamos em Windows depois em system32 e vamos digitar aqui ó, seleciona qualquer pasta, clica em qualquer pasta e digita assim ó, cmd, rápido tá? cmd e vai cair nesse cara aqui ó daí você dá um botão direito, executar como administrador beleza? beleza, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui nessa telinha? a gente vai criar um novo usuário e colocar esse usuário como administrador, beleza? muito mais fácil por aqui do que pela interface criando um novo usuário, é, quando ele fala conta, ele tá falando o seu perfil né, conta do usuário não foi possível entrar na sua conta, sua conta tá com problema então a gente vai criar uma nova conta, vai colocá-la como administrador depois a gente vai localizar seus arquivos e migrar os seus arquivos pra essa nova conta, beleza? vamos lá, pra gente criar, é só a gente vir aqui ó, e digitar net user escolhe o nome aí de usuário, eu vou colocar aqui ó, canal mãozinha 2 tudo junto sem acento, beleza? canal mãozinha 2, porque eu já tenho o canal mãozinha aqui é, aqui você vai colocar uma senha, tá? se você não quiser botar senha, é só você deixar vazio botar assim ó, barra add, tá? aqui no caso, não vai ter senha, beleza? foi, e agora, a gente vai colocar esse cara como administrador com o seguinte comando, net local group administradores o usuário que a gente acabou de criar canal mãozinha 2, barra add beleza? se você conseguiu passar desse, dessa etapa aqui bota aí nos comentários, se você não conseguiu botar, vê aí na questão de criar os usuários bota aí também, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês beleza? é, agora que a gente já criou esse, esse, esse usuário a gente precisa reiniciar o computador e entrar nesse usuário, tá? e a partir dele a gente continua aquela etapa de localizar os arquivos e migrar esses arquivos do seu perfil antigo pra esse novo perfil, beleza? vamos lá então só a gente só a gente reiniciar shutdown, barra f, barra f, barra t, zero galera, fica tranquilo em relação a comandos, tá? esses comandos vão estar na descrição do vídeo tá? eu vou dar só uma acelerada aqui no vídeo uma cortada no vídeo só pra não ficar muito longo, beleza? valeu tô de volta, galera agora vamos lá vamos conectar nesse novo usuário aqui, ó canal mãozinha ele não tem senha, então, ó foi direto pode ser que apareça umas telas de configuração, tá? se teu Windows for um pouquinho antigo assim, Windows 10 mesmo, tá? mas se ele for uma versão um pouco antiga pode ser que apareça umas telas de configuração nesse aqui é nova é uma versão nova não vai aparecer mas se aparecer pra você é só você clicar em opções como nunca não depois não quero beleza? só você clicar em configurações em opções parecidas e prosseguir daí ele vai ficar nessa telinha aí um tempinho vou dar aquela acelerada de novo e beleza, galera o primeiro problema já foi resolvido não aparece mais aquela mensagem então esse perfil novo que a gente criou tá ok agora falta a gente conseguir migrar os arquivos do perfil antigo para esse novo perfil beleza? vamos fazer isso? vamos lá de novo no iniciar mais E iniciar no caso da bandeirinha do Windows mais E vamos em este computador disco do sistema e vamos aqui na pasta usuários tá? pasta usuários vai ter um monte de pasta inclusive as pastas dos perfis temporários que foram criados durante esse problema mas as pastas correspondente ao seu perfil onde está sua área de trabalho seus downloads documentos músicas vídeos enfim tudo relacionado ao seu perfil tá? e como é que você vai localizar o seu perfil aqui? vai ser um perfil vai ser uma pasta que vai estar com seu nome ou alguma coisa parecida com seu nome tá? pode ser né que em alguns casos é que acontece alguns técnicos eles colocam nomes genéricos para os usuários ou seja pode ser que seu usuário esteja como user pode ser que esteja como usuário às vezes até mesmo o nome da loja caso você formate em loja né o nome da loja lá como seu usuário tá? e também uma coisa que eu reprovo bastante é o usuário como administrador como usuário administrador sendo que esse usuário administrador é um usuário de sistema ou seja não é uma conta para o usuário ficar logando nela beleza? é uma conta para fazer manutenção mas tem alguns técnicos que colocam esse cara aqui para o usuário acessar então pode ser que ele apareça nessa lista de usuários e esse seja o seu usuário caso não seja o seu nome caso você não consiga identificar pelo nome você vai ter que dar uma olhada nessas pastas beleza? sem mais delongas vamos lá no meu caso o meu perfil era esse aqui canal mãozinha tá? então o que a gente vai ter que fazer vamos ter que acessar essa pasta a gente vai tomar um aviso aqui que não dá para a gente acessar essa pasta tá? e a gente precisa continuar aqui dando acesso administrativo por isso que a gente colocou o nosso usuário lá atrás como administrador para quando chegar nessa etapa a gente conseguir passar tá? mas pode ser que ainda assim em alguns casos você não consiga passar dar uma bugada para você abrir essa pasta e o que você vai ter que fazer? eu vou pelo outro método tá galera? para envolver todo mundo inclusive quem está com problema de abrir essa pasta o que você vai ter que fazer? você clicou em continuar ele ficou aqui carregando 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 e não saia nunca o que você precisa? você vem aqui no iniciar agora se iniciar já vai tá funcionando tá? não vou mais fazer aquele caso de navegar até system32 e abrir o cmd vamos aqui dar um botão direito e depois em executar como administrador vamos confirmar a execução clicando em sim e a gente aqui vamos eita e aqui a gente vai rodar dois comandos tá? um comando para você assumir a propriedade da pasta e outro para te dar o acesso propriamente dito aos arquivos e pastas do seu perfil beleza? vamos lá o primeiro comando vai ser esse aqui take on barra f c users e aí você coloca o nome do seu perfil antigo que aqui no meu caso eu localizei é o canal canal mãozinha beleza? continuando o comando barra r tá? não se preocupa aí com comandos se você nunca mexeu com comandos beleza? só seguir isso daqui galera receita de bolo tá? e dá um enter os comandos vão estar na descrição do vídeo então fica tranquilo quanto a isso aqui ele pede umas confirmações aqui em vez disso esquece esse comando aí espero que vocês não tenham digitado vamos fazer melhor vamos digitar esse comando e dá um barra de y para ele responder todas as perguntas com y com yes sim tá? e aí ele não vai fazer essa pergunta galera esse comando ele vai demorar mas tipo vai demorar muito tá? dependendo aí da quantidade de arquivos que você tenha no seu perfil aqui vai ser uma coisa rápida né? eu tô num ambiente de teste então os usuários são de testes então tem poucos arquivos tá? então é mas acredito que você tenha muitos arquivos e logo é isso vai demorar bastante tá? aí eu até recomendo você tomar um café você dar uma descansada dar uma caminhada beleza? porque sem brincadeira vai demorar galera acabou aqui pra mim é vocês perceberam aí que eu dei uma cortada no vídeo né? uma adiantada no vídeo pra gente não perder muito tempo acabou aqui beleza e agora a gente vai fazer o segundo comando que é pra dar acesso propriamente dito aí aos arquivos e as pastas dentro do meu perfil e que que a gente faz? o comando é esse daqui ó e caclis é c users barra o nome do meu usuário que é canal mãozinha meu usuário é antigo tá? canal mãozinha barra grande todos os pontos f galera só copiar isso daqui tá? e na dúvida os comandos estão aí na descrição do vídeo tá? barra c e caclis c user canal mãozinha barra grande todos beleza só digitar isso daí galera como eu falei receita de bolo não tem mistério tá? os comandos todos esses comandos desde lá do perfil antigo até agora estão na descrição do vídeo só você consultar caso você tenha alguma dificuldade tá? se você travou em alguma parte no processo nessa questão de comandos ou em qualquer outra etapa coloca aí nos comentários tá? vou ter o maior prazer de ajudar vocês esse comando é um pouquinho mais rápido tá? como vocês podem perceber eu nem cortei é um pouquinho mais rápido mas ele tende a ser um pouco mais demorado em perfis reais tá? então paciência você vai precisar e agora galera olha só a gente já consegue acessar aí o nosso perfil antigo e agora é só você vir aqui ó desktop tá tudo aqui da sua área de trabalho agora é acessível né? tá aí o seu desktop documentos downloads tudo acessível galera pode comemorar caso você não encontre seus arquivos ainda pode ser porque você entrou com uma conta Microsoft quando você entra com uma conta Microsoft o seu perfil ele não fica armazenado digamos assim no seu computador ele fica espelhado no seu computador então onde eles onde esses arquivos estão na verdade estão na nuvem eles estão no OneDrive tá? aqui no meu caso eu fiz com uma conta local então tá tudo aqui tá? caso eu tivesse entrado com uma conta Microsoft o que que ia ter aqui? uma pastinha chamada OneDrive tá? e nessa pastinha sim ia ter toda essa estrutura que eu tô vendo aqui ia ter minhas de trabalho documentos downloads favoritos tudo dentro dessa pasta OneDrive tá? OneDrive OneDrive beleza? e teria uma pastinha aqui aí dentro dela teria essa estrutura aqui beleza? galera encontramos arquivos encontramos aí resolvemos o problema daquela mensagem de não é possível não é possível entrar na sua conta agora o que que falta? a gente pegar esses arquivos que a gente encontrou e jogar pra esse novo perfil né? como é que a gente faz isso? vamos dar um iniciar mas é de novo este computador vamos abrir aqui o disco do sistema vamos em usuários e vamos abrir o nosso perfil que a gente acabou de criar né? no meu caso aqui o canal mãozinha 2 tá? vamos colocar aqui lado a lado as duas pastas tanto do perfil antigo quanto do novo e vamos simplesmente selecionar tudão aqui e arrastar pra cá beleza? só pra garantir faz o seguinte arrasta com o botão direito tá? para cá e seleciona mover pra cá beleza? você não precisa copiar porque tá tudo no mesmo disco você só vai ocupar mais espaço de disco se você copiar então é só você selecionar tudo beleza? e mover pra cá é muito importante galera muito, muito, muito importante anota isso antes de fazer esse processo pode ser que você veja aí nessa estrutura de pasta uma pasta chamada app data é uma pasta oculta mas em alguns sistemas pode estar visível uma pasta chamada app data o que é essa pasta app data aqui? essa pasta app data é uma pasta onde está todas as suas configurações do seu perfil configurações que estão ruins que fizeram seu perfil não conectar mais certo? então o que acontece se você pegar essa pasta app data e jogar pro seu novo perfil o seu novo perfil vai ficar com o mesmo problema do perfil anterior certo? então se você ver essa pasta por aí app data é a única pasta que você não vai copiar tá? lembrando que você só vai copiar pastas se tiver algum arquivo solto por aqui você não vai copiar vai selecionar apenas as pastas botão direito arrastando com o botão direito vem aqui solta na sua pasta do seu novo perfil e vai clicar em mover mover pra cá tá? daí só ir confirmando você vai clicando em sim substituir toda a mensagem de confirmação que aparecer só você ir confirmando vou continuar aqui substituir já posso perceber aqui que os arquivos estão voltando os arquivos estão voltando e beleza agora eu tenho todos os meus arquivos todas as minhas pastas downloads documentos desktop todos os meus arquivos do perfil antigo agora no novo perfil galera deu certo beleza? e agora e agora acabou eu vou deixar para o próximo vídeo para isso aqui não ficar muito longo tá? se vocês quiserem eu vou pegar aqui usuários eu vou fazer um vídeo bota aí nos comentários se vocês querem esse vídeo tá? porque eu não tenho muita certeza se isso vai ser se vocês vão querer um vídeo para a gente apagar isso daqui porque se a gente der um botão direito e tentar apagar a gente vai tomar um acesso negado acredito eu em alguns casos pode ser que você tome um acesso negado né? vamos testar aqui ó delete continuar mesmo assim mesmo a gente sendo administrador pode ser que apareça um acesso negado tá? caso tenha muitos casos desses daí vocês tentando excluir essas pastas desses usuários temporários que são as pastas com problemas quando a gente estava tentando conectar e estava aquele problema de não é possível até parar de falar ó não foi mas se você tiver problemas com essas pastas de perfis temporários bota aí nos comentários tá? que eu gravo um vídeo só explicando sobre isso tá? deixa eu ver se a gente consegue deletar essa aqui também tá? a única pasta que você não vai deletar é essa público e se tiver uma pasta chamada administrador também você não deleta ela tá? que é a conta de sistema acredito que essa pasta você não conseguiria deletar mesmo tá? mas se tiver tenta não beleza? galera praticamente é isso eu espero muito que vocês tenham gostado espero que vocês tenham sido ajudados tenham sido ajudados com esse vídeo tá? se vocês gostaram curta, compartilhe comentem bota aí nos comentários de onde você é se deu certo se não deu certo se você travou em alguma etapa tá? se quiser fazer um pix faz um pix aí tá aí na descrição do vídeo pix também caso um muito obrigado e um like não seja o suficiente pra você tá? galera espero muito que tenha ajudado essa daí é a forma é o seu guia definitivo de como resolver esse problema beleza? valeu galera até a próxima e tchau tchau